Música Dizem que estava a passar, sem lugar para brindar Que me pena no seu prato, que se pode entrar Como se lhe tornecesse, ela me encontrou Seu passado de aventuras, onde ela passou E eu sem nenhum preconceito, o amor lhe acertei Nesse pouco mais tarde, como ela brinca a ver Mas um dia sem motivo, ela me falou Vou embora dessa casa, filho do seu amor Pra dizer que é sua verdade, eu nunca te amei Pois eu não sou a casa Foi querido Eu não sou o que é amor, nem tomou compreensão Se isso desce de minha noite, não vou plantar no meu coração Parece um pedaço que foi de boca e boca por ali Sou o gato do meu amor, e falei jovem tranquilo Agora não tô mais disposto a te dar meu mel Procure logo um novo alguém que tá te dando certo Você seguiu outros caminhos, eu fiquei chorando aqui Mas sua vida de aventura, você vai seguir Boa vida, amor Vai dar seu calor pra quem não te conhece Sai da minha vida, você não me merece Boa vida, amor Você não vai mais chutar, meu amor Não saia molhada Na noite passada, você me assustou Na noite passada, você me assustou Pois acordou tão desviada Esperança porque tirou toda a flor e dormiu sem nada Esperança porque tirou toda a flor e dormiu sem nada Tudo sem nada Tudo sem nada A filha eterna Boa noite acordados Mas valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Caprição no balus Caprição no balus Vantando o tapuinho Já chegou na hora de voltar pro xope a ror Caprição no balus Vantando o tapuinho Já chegou na hora de voltar pro xope a ror Caprição no balus Caprição no balus Pernando o tapuinho Vantando o tapuinho Cabeça no balanço e te mandando Tasse de blus Música 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 Música